E o vencedor é... Tu tá com a lua, hein, Malborão? O Malborão ganhou... Foi o sorteio dos beats que o Malborão ganhou anteontem? A gente depositou na conta dele ontem, foi isso? Cupom Calvo, 30% de bônus, 150 doleta, 150 vai virar 195 e fé, Malborão! Aqui é o seguinte, guys, é o Profit na caixa Invisible, será que vai dar certo? A gente vai esquipar 10 Red. Nossa, achei que ia dar bom de primeira. 86, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora a gente vai de Invisible usado. Fé que venha, Alp Gangne. Ai, meu Deus do céu. Fé, mano, fé. Ah, Saulo, e se der ruim? Chorinho. Se der ruim, é chorinho. Mas não é que é que dê bom, velho. Mano, um dia, se a gente ficar fazendo esse conteúdo full Invisible, um dia vai bater uma skin dessa violenta, velho. Um dia vai, e você vai estar aqui na live quando isso acontecer? Tomara que sim, meu Deus. Ai, velho. A gente só tem mais duas tentativas. Ai, Malborão. Última tentativa, Malborão. Não veio. Mano, já vou colocar o chorinho. Eu vou colocar o chorinho com 2 dólares a mais. Por quê? Porque aí eu consigo abrir mais uma Invisible. Vou tag com o valor do chorinho intacto. Vou brincar muito. Mano, eu vou... Pé. 31%. Caralho, tá 50% de chance de ser ok. Não. Ok. Ok, ok, ok. Ah, mas vai tomar no cu, né? 973 ganhava lá na Invisible. Eu não vou reclamar também, né? Já que já veio 123, eu vou tentar fazer uma forrinha, velho. Luximonte mandou 5 reais. Fé em Deus que ele é justo. O rei e o irmão nunca se esqueçam. Toma que toma Saulo 5 pra pegar a ponta. Tamo junto, meu lindo. Eita, agora ficou bom. Agora ficou bom. Ai, saiu com 210 dólares, Malborão. Fala. Ó, clã, a gente depositou 150 dólares pra ele de início. Fomos na Invisible, não deu bom. Aí nós depositamos 102 dólares de chorinho. Abrimos uma Invisible com os 2 dólares que faltavam. Não deu bom. Aí 100 dólares virou 261 que recuperamos o primeiro depósito, recuperamos o segundo depósito. Sendo que pro Malborão é 100% lucro. Então, o chorinho salvou o rolê. Cupom calvo, né, irmão? Mano, vamos tentar forrar naquelas caixinhas baratinhas. Chip, knife, mini, chip, glove, mini. Só pra ver se... Pô, o inscrito acabou de ganhar muito rápido. Uma luva e uma faca à toa. Qual que é a diferença dessa caixa barata pra essas caixas que também são relativamente baratas? Pô, nessas caixas aqui a chance de ganhar é super mínimo, velho. 0,012. 0,012%. Por que a extensão não tá pegando a chance de profit aqui? Porque o saldo dele tá em euro. Já na chip, knife, mini, a gente tá falando de uma chance de 0,60%. Praticamente 0,60% de chance de dar bom. E na chip, gloves, mini, a gente tá falando de uma chance de 0,88%. Bem mais chance do que as outras. Só que as outras, né, tem como estourar no norte. Vamos lá. Começando pela luva. Cada 10 caixas de luva vai custar R$ 8,50. Cada 10, R$ 8,50. Vamos na fé. Tipo, se não pagar nessa daqui, significaria que não pagaria em alguma outra, né? Saldo, eu gosto dessas duas. Já tirei faca e luva nelas. É que elas têm uma chance maior do que as outras. É aquele bagulho. Mais chance, mais barato. Menos chance, mais caro. Aí depende do que você tá querendo, né? Ó, vai acabar o bônus, velho. Eu achei que eu ia conseguir ganhar a luva com bônus. Clica com vontade nessa roleta, saleta. Tô beitada. Tô beitada. Gonçalo, hilari, 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 ei. Ô, ô, ô. Hilari, hilari, ei. Tem que ser assim? Eu tô animado. Ah! Meu Deus, achei que ia vir duas. Realmente, tava faltando animação, velho. Tava faltando animação aí, ó. Pronto. A luva já tá na conta. 50 euros. A gente gastou 10 dólares do saldo real, porém gastamos todo o bônus. Agora, a gente vai ter que ir atrás da faquinha. A gente falou que ia ganhar as duas, né? Será que vai dar? Será que vai dar? Não sei que música cantar agora. Porque tem que ser uma música super animada. O Balão Mágico? Super fantástico. Não, não, não. Ele não é tão animado igual. Eu acho que o Hilari, 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 ei é a música mais animada que tá tendo no momento, velho. Lançamento. É o Hilari, 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 ei. Ô, ô, ô. Mano, seria legal ganhar uma faca e uma luva e ainda sobrar um saldo pra tentar buscar umas skins. Na moral mesmo. Seria muito legal. Será que vai dar? Ai. Lançamento. A música é mais velha que você, Saulão. Você tá me chamando de velho, pô? Essa música é 2010, 2009? Também não sei. Mas cadê a animação? Está no Hilari, 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 ei. Ô, ô, ô. Hilari, hilari, ei. Ô, ô, ô. Caralho, é só cantar Hilari, 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 ei, velho? Porra, se eu soubesse disso, hein? Mano, vamos continuar nas minis. Só que vamos esquipar uns red aqui antes, né? Tá red. 10. 20. 30. 30. Caixa. Aluminium. Hilari, 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 ei. Ô, ô, ô. Hilari, hilari, ei. Ô, ô, ô. Hilari, 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 ei. Ô, ô, ô. Nossa, o alumínio é mais duro. Nossa, baita, 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 baita. É, vamos na fé, vamos na fé. Que isso? Que beitada foi essa da última que vocês viram? Eita, caralho. Vamos parar com esse negócio aí, velho. Não pode usar esse cheat, não, mano. Isso aí é coisa do tinhoso. Parou, parou, parou. Não, tenta aprofitar na maciota mesmo. Não usa o auxílio externo do Hilari, Hilari, não, velho. Uma hora tu vai ter, né? Já era? Não, já era nada. Ai. Aí, clã, ganhamos pra ele uma faca e uma luva. Luva de 361 reais. Será que deu profite? Eu acho que não deu profite, não. Porque nós torrou 70 euros à toa na sala alumínio. Não deu mais 479. Será que deu profite? 840. 3 euros de lucro. Pro inscrito, foi 100% de lucro. Se a gente tivesse garantido mais caixas, teria dado muito melhor, né? Mas a gente tentou buscar o profite god pra caralho. Desse gol.net, cupom calvo, 30% de bônus. Conseguimos sair com uma faca e uma luva pro inscrito ainda naquele jeitão. Diet 1 2 3 4 3 4 4 3 5 6 7 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma